Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, quero trazer aqui para vocês, a período de vários inscritos aqui do nosso canal, o canal WebTV Brasileira, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que esse canal já está com quase um milhão e meio de inscritos, pessoal. Rolando mais de baixo aqui, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo dele aqui, mais recente, que foi postado oito horas atrás, 277 mil visualizações. A Fazenda 12, treta feia. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados por... Vamos conferir aqui agora os vídeos mais mais antigos. Primeiro vídeo dele aqui, mais antigo, que foi postado oito anos atrás, 5.6 mil visualizações. Segundo vídeo, oito anos atrás também, 3.8 mil visualizações. E o terceiro vídeo, que também foi postado oito anos atrás, 2.8 mil visualizações. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados por... Vamos conferir aqui agora os mais populares. Primeiro vídeo mais popular, que foi postado há cinco anos atrás, 2.4 milhões de visualizações. Segundo vídeo, um ano atrás, 2.4 milhões de visualizações. E o terceiro vídeo foi postado quatro anos atrás, 1 milhão e meio de visualizações. Eu já puxei o canal aqui, pessoal, da WebTV brasileira. Atualmente, esse canal tem 3.628 vídeos ocupados por canal dele. O canal dele é brasileiro, tipo de canal em entretenimento. E foi criado dia 17 de dezembro de 2011. Rolando mais embaixo aqui, vamos conferir aqui a taxa de crescimento. Pessoal, esse canal está ganhando aqui 2.230 novos assinantes diariamente e visualizações de vídeo. 800 mil e 27 novas visualizações que esse canal está recebendo diariamente. E ganhos estimados em dólar entre 200 a 3.200 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, a gente sempre pega aqui, né, que eu falo para vocês, que a gente vai pegar aqui o menor valor, que é o que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento desse canal aqui, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 6 mil dólares. Vamos multiplicar pela cotação do dólar, que está 5 e 61. R$ 33.660,00. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal. R$ 403.920,00. Eu já deixei aqui minha tabelinha para vocês conferirem comigo, ó. Mensais em dólar, 6 mil dólares. Atualizado na data de hoje, mensais em reais, R$ 33.660,00. Anuais em reais, R$ 403.920,00. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, o que vocês gostam, que eu vou ler com certeza aqui, né, eu vou trazer para vocês, para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se vocês gostarem desse vídeo, curta, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Amém.